Ex-Combat no 6º Open, Fortaleza, aqui no ginásio da Universidade Católica. Ceará, vou conversar agora com... Rodrigo Mendes. Rodrigo Mendes, falou duas vezes pra mim. E aí, Rodrigo, mais uma medalha, né, cara? Você tem levado uma premiação, Zé Boa? Além da medalha, você ganhou mais do que ano? Eu ganhei a premiação em dinheiro do evento Sazinho aqui, que foi 2 mil reais. Isso, e um suplemento que é patrocinador do evento, a DNA. Então levou 2 mil reais a medalha e mais um suplemento. Mais um suplemento. Tá bom, né? Tá bom, graças a Deus, o campeonato Sazinho sempre é organizado. Já é a quinta vez que eu venho lutar aqui no Fortaleza. Esse ano que você ganhou, o que você ganhou aqui já? Aqui no Ceará eu ganhei todos os campeonatos, categoria absoluta. Então, de premiação assim? De premiação eu já ganhei 3 televisões, 1 notebook e 2 mil reais. Depois o pessoal fala que jiu-jitsu não tá dando nada, né, meu? Olha aí, 3 TVs, um notebook e 2 mil reais. Agora eu vou falar o Sazinho pra mudar, botar geladeira, fogão, porque os caras, pô, tão montando a casa lá, meu irmão. Já botou uma TV cada quatro? Já, tô montando lá, esquematizando aí pra ficar legal lá. O pessoal fica até tirando onda comigo, dizendo que eu tô montando um motel que tá juntando várias televisões. É mesmo. Fala, quer agradecer ao patrocinador? Pô, quero agradecer a Tatuzão Transporte, que sempre tá me apoiando. Um abraço pra Adriano. Quero agradecer também a Academia Forma, que é uma academia que sempre tá me ajudando. O Cris, que é o dono da academia, tá sempre me apoiando na Academia Forma. A Forma fica onde lá? Fica lá em Piedade, próximo à Curva do Oeste, em Piedade. Piedade. A minha fisioterapeuta, que tá me ajudando sempre, como eu tenho lesão. A Rafael e a Douglas Carvalho, que sempre tá me ajudando aí, sempre tá me apoiando. E é isso aí. Ah, com certeza você vai tá lutando então lá o evento de Recife agora, né? Vai ser sete e oito, né? Não, não. O evento lá eu não vou lutar, eu vou lutar o Sul-Americano semana que vem. Ah, você tem o Sul-Americano lá na Santa Catarina. Exato, aí depois do Sul-Americano eu vou viajar pra poder fazer um camp de treinamento pra o seletivo da Abu Dhabi. E vai ser aonde isso aí? Vai, tô vendo se eu consigo ir lá pra Europa. Ah, vai ser lá, o camp é na Europa. É, tô vendo se eu consigo ir pra lá, fazer treinamento com o Braulio, com o Vítor Estima. Vítor Estima, aí, agradecer a você o apoio que você me deu aí quando eu tava aqui. Das seletivas aqui do Brasil você lutou alguma, não? Lutei uma, mas eu perdi na semifinal. Mas tu ainda tem chance, tem Manaus, tem Rio de Janeiro, tem Gramado ainda, né? É, vamos tentar aí pra ver se eu consigo chegar lá. É, né? Porque o pessoal acha que Rio de Janeiro tá difícil, ano passado eu não... Bom, tudo bem, tinha uma galera, mas você tem condição de... Porque o pessoal às vezes tenta pra cá, pra cima, vai pra Manaus, mas Manaus é brabo pra caramba. É, Manaus, dizem, dizem que Manaus é difícil. Mas tô aí, vou tentar todos, todos. Vamos ver o que é que vai dar. Se eu conseguir, vai aí. Parabéns aí, cara. Obrigado. Parabéns, boa sorte aí. Paulo Jesus, sexto Open, Fortaleza, aqui no Ginásio da Universidade Católica, no Ceará.